Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, eu assumo, mas resumo são letras enquanto se perda E aí galera faz barulho BDA É nóis caralho, e aí? Nossa senhora, que que aconteceu contigo filho? Fala comigo, quem vai começar essa fita? Leozinho começa, ei, quem que é a batalha é a boa grita, sangue, sangue Sorta nóis Boa noite batalha da aldeia, ei Ei, tatu cê acha que eu vou esquecer? Da primeira batalha da aldeia foi contra você Você ganhou, você ganhou, mas cê piorou e eu melhorei porque o tempo passou Você é fraco no que você faz menino, não sabe dos conceitos e deixa que eu ensino Vou usar o tatu, não vou chamar de tatu bola, ensino na rua, não vou te ensinar na escola Falou de passado, truta, tatu aqui compete, sinto a história passada e hoje ela se repete Tenta não mano, e agora eu vou falar, evoluir mais que você então seu ano sem batalhar Aê meu mano, tatu de zaba, agora eu vou bater na vovó Mafalda Aê, eu quero ver você estudar meu mano, porque eu chego só mano, porque o tatu é insano Demorou aliado, é sério que você quer citar o passado, eu não queria deixar tirado Mas com essas rimas de merda, era melhor cê nem ter voltado Aê mano, firmeza, então para, é que eu tinha muita vontade de bater de novo na sua cara Tá ligado, notei? Então tatu voltou agora e eu vi Pixensei Você me chamou de Mafalda no caminho, hoje eu vou te bater e vou registrar na história de quadrinho Aê, cê perde pro leãozinho, desculpa tatu, cê é muito fraco quando tá nesse caminho História de quadrinho, da hora aliado, nós é favelado, esse é playboy, nunca foi enquadrado Aê mano, tá ligado, que eu chego na revolução e eu tô bem preparado Eu que vou te enquadrar nessa pegada, joga a mão pro alto, isso é um assalto a mão letrada Ei, você, não sabe de nada, não adianta cê apelar para a sua quebrada É só no sapatinho, cê vai enquadrar, ninguém gosta de a polícia, vai apanhar sozinho A eduta é sem gracinha e agora todo mundo vai massacrar o coxinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do leãozinho Barulho para cima do tatu O a zero tatu, tatu recomeça Salto solta mais Speed Speed Na moral, cês podem vir junto Eu tô mandando o Vitelli louco mano Cê vai notando o que é rap de verdade Tá ligado mano que na sua mente eu vou somando e já vou causando alarde Truta que eu chego nessa luta Mano vou honrando sempre minha conduta Porque isso é batalha de hip hop e rap E é cultura e você não tem nessa disputa Eu não tenho uma disputa Mas você é muito fraco e eu sei que você não tem rima linda Eu não te admirava antes Você já era um bosta e você voltou mais bosta ainda Irmão minha rima é linda nesse bagulho Porque você tá ligado que não sabe acelerar Então se você não sabe encaixar nesse beat Você pode me pedir porque eu vou te ensinar Eu não tenho a rima linda firmeza adulta Agora fuja porque eu chego por aqui meu mano Você não tá vendo que isso é trap e a batida é suja Mano tá ligado que eu chego por aqui mandando o freestyle com o amor Eu não tenho a rima linda Eu tenho a rima suja porque até no lixão pode na pele Você não tem a rima linda, você tem a rima feia Porque você tá ligado que rimando você é só um cuzão Sua rima é feia pra caralho Consegue ser mais feia que a maresia querendo chamar a atenção Ei, você que já é esse bagulho Você tá ligado que você está fudido Eu tô falando de rima boa Se você não conseguiu porque você é um fudido A maresia não é feia não, tu Eu nem me irrito Feia é você Porque se tá ela só pra nessa batalha você poder ganhar grito, viu? Mano tá ligado, tu Que eu chego por aqui sem perigo Sua do é você daqui a pouco vai querer imitar a maresia rima mostrando o rio Eu não disse que ela é feia, cala a boca Você tem que entender que rimando agora você é mau ramela Eu não tô falando que a cara é feia Eu tô falando da postura e você é mais torta do que ela Se mal tá de mal você tá fudido agora Eu não tô falando da menina Mas se quer aparecer vai aparecer da pior forma Quer aparecer vem aqui fazer rima Terceiro 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 Vamos lá tá o mano, de verdade Nessa modalidade aqui é só terceiro Se a galera tiver delirando mano Se ficar gatinho pingado aí gritando terceiro não vai ter porra de terceiro não Ae Barulho para cima do tatu Barulho para cima do leãozinho Barulho para cima do leãozinho Então é terceiro round e por favor se vocês quiserem terceiro grita Terceiro 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 Ae irmão papo reto Ae Geral com a mão pra cima na humildade mano Só espera a virada do beat Cê lembra a última vez que eu citei mina que cê vai apanhar? Lembrou da batalha? Cê apanha mais que o LK Hoje você vai se ferrar Porque eu tô falando de rima Cê não consegue empenhar Faz o seguinte Você tá de touca É minha vez respeita Abaixa e cala a boca Hoje eu quero Eu tenho conceito Primeiro abaixa a cabeça e mantenha o respeito Eu não vi esse vídeo não ô seu Loki Porque eu não vivo de postagem Eu vivo de hip hop Lixo Tá ligado? Pode pá Eu vou te bater porque eu não sou o LK Eu continuo Eu não recuo Tá ligado que isso? Raps não falcatru Mano tá ligado que eu chego? Pode pá Cê quer citar o pausado Hoje eu sou o leozinho e você é o LK Você é o hip hop Os quatro elementos Mas tem o quinto que cê não tem Chama conhecimento Sem maldade agora cê cansa Cê mais é de hip boy Agora você dança Ae parceiro firmeza meu mano Que eu chego somando E aqui é o rap Tá ligado que eu chego mandando freestyle de verdade E acabando com esse pé de breto Cê só mandou suporte porque você não vai responder Será que isso é medo? Cê tá com medo então vai correr Ae você vai se fuder Porque eu ataquei pra caralho Por que que cê não veio responder? Eu só mandei suporte Verdade Sou eficiente Sou eficiente Porque meu mano você é o MC deficiente Tá ligado mano que você é propotente Só mandei suporte Foi o suficiente Foi o suficiente O caralho você é demente Ele vem falando que eu sou deficiente Você não entendeu que eu mando bem O salve pro diabo deficiente Não é diferente de Ninten Ae cê quer falar de deficiência na moral? Faça o dab e use o mental Ae tá ligado que essa é a cultura Ae meu mano porque essa é a cultura de rua Oooo palmas nessa batalha Caralho tiver Tivemos uma retrospectiva do NBA aqui mesmo Uma batalha, certo? Então vamos lá Barulho por acima do Leozinho Barulho por acima do Tatu Leozinho Tatu 2 a 1 Leozinho Pesado caralho